O povo sabe, quer ver? Olha que eu não sou deste mundo, eu sou de Avatar Olha que eu não sou deste mundo, eu sou de Avatar Se o mundo é gay, ele não me aceita Sou Avatar e eu nem gosto mesmo, é de Não faz isso, não, que o negão fica doido Bianca está vindo aí, solta Big Joe Livre, leve, solto, vai, mamãe Livre Olha que eu não sou deste mundo, eu sou de Avatar Olha que eu não sou deste mundo, eu sou de Avatar Se o mundo é gay, ele não me aceita Sou Avatar e eu nem gosto do chão E eu gosto é de Avatar E eu gosto é de Avatar E Pompeu, Pompeu, sua mãe Pompeu e a cabeça do palhaço Uru Pucu meu Pompeu, Pompeu, sua mãe Morreu e a cabeça do palhaço Pompeu, Pompeu E Pompeu, Pompeu Sua mãe Pompeu e a cabeça do palhaço Uru Pucu meu Pompeu, Pompeu, sua mãe Morreu e a cabeça do palhaço Solo desgarado Livre, leve, solto, vai, mamãe Do chão Estouraram e me empolgaram DJ Tomate, estouraram Olha que eu não sou deste mundo, eu sou de Avatar Eu não sou deste mundo, eu sou de Avatar Olha que eu não sou deste mundo, eu sou de Avatar Eu não sou deste mundo, eu sou de Avatar Se o mundo é gay, ele não me aceita Sou a volta, sai do chão Sai, 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 ei Eita, sai, sai Eu gosto de Diena Eu gosto de Diena Eita Eita Eu gosto de Diena Eita E Pompeu, Pompeu, sua mãe morreu E a cabeça do palhaço por um pouco meu E Pompeu, Pompeu, sua mãe morreu E a cabeça do palhaço por um pouco meu E Pompeu, Pompeu, sua mãe morreu E a cabeça do palhaço Bombeu, bombeu, sua mãe, bombeu E a cabeça do mar, choro de estourar Vai, Paulinho, lua rocha Vai, conde lá, dá pra estourar Cheirinha de estourar, é legal Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti